Eu penso em desculpas, o Revilha Boy, sou o DJ Mawawa, o Estrela de Choco, da nossa esmaoria, da nossa ajuda, o Sobremesa de Campanha, já não me recordo agora, viu que você tem uma grande desconsequência da pele, mas o tempo de Campanha, o grande maravilhoso de Boca, fui eu na principal estrada, a murmurar aqui, mas agora, já estava a investigar o outro, disse, tem falta de outro, estava onde aquele aí, aquele estava falta de outro, também eu me deixaram, também, se fosse era isso, também eu me amatei os outros aí, não podíamos ajudar aliás, estou acompanhando você, quando não está comigo, Pena, o Missabawa, estava a aproveitar, a viver comigo, o Ben que estava comigo, com as mulheres dele, deixou a livre a vontade sobre as mulheres dele, e o Malta Fredo, até, está comigo, então você estava a deixar, disse, ah, eu sou um guava, não, tenho algum socorro, Obrigado, ciao, ciao, campanha!